Sejam bem-vindos ao Estádio São Januário aqui no Rio de Janeiro. Vamos ao campeão agora Vasco e Bahia pelo Campeonato Brasileiro da Série B 2016. Vasco que vem de vitória contra o Vila Nova por 2 a 0. Fora de casa. Lá no Mané Garrincha. Lá do outro lado agora tem o Bahia que ganhou de 1 a 0 contra o Joinville na Arena Fonte Nova. O Vasco que está em primeira com 9 pontos. Já o Bahia está em quarto com 7 pontos. É um grande jogo para vocês aí. É o clássico brasileiro entre o Vasco e o Bahia. Vamos a escação do Vasco na tela. O Vasco menino é o Jordi. Matos, Anilua, Rodrigo. Júlio César, Júlio Santos, Lucas, Tales e Ascos. Jorge, Henrique e Nenê. Esse é o time do Vasco. Vamos agora à estação do Bahia na tela. O Bahia vem no gol com... Marcel Lomba, Tinga, Titi, Robson, Avni, Juninho. Paulo Roberto, Juninho. Danilo Pires, Feijão, Thiago Ribeiro e Edgar. Esse é o time do Bahia. Vamos começar o jogo entre Vasco e Bahia. Valendo o primeiro lugar do Campeonato Brasileiro da Série B. Lembrando, galera, que esse jogo será no ar às 4h30 da tarde, horário de Brasília de sábado. Vamos começar o jogo aqui entre Vasco e Bahia. Pela quarta rodada. Leandro Wallen é o árbitro da partida. Vai rolar a bola pela quarta rodada. Vamos ver se o Vasco consegue a sua quarta vitória no Campeonato Brasileiro. E o Valendo começa. Começa, Vasco e Bahia que fazem o bom jogo. É rápido, ele é ágil. Danilo e Juninho tentando afastar o Santos. O pé de novo, o time do Bahia. No campo de ataque, lá vem o Bahia. Vai levando, lá vem o Bahia. Tem a chance do chute, lá vem o Bahia. Tocou a bola com o claro Roberto. Preferido, tocava, dizem, vem. Tocou o Edgar, diga, vai pro chute, bateu na trave. Explode na trave, o jogador do time do Bahia. Quase, quase o Bahia já abriu pra cara aqui no seu Januário. Vem o Bahia de novo, pressão total do Bahia. Lá vem Thiago Ribeiro. Thiago Ribeiro, ele é rápido, ele é ágil. Lá vem Thiago Ribeiro, vai dominando, tem a chance do gol. Lá vem o time do Bahia. Resolveu tocar com o Jim Carly, sai com a bola de turno. É Thiago Ribeiro de meta para o Bahia. Bateu com o Jardim. Lá vem o time do Vasco, o Tales. Tem a chance do cruzamento, vem bola na área. Tentando, afasta Marcelo Lomba, recupera Lucas. Vai pro chute, Lucas tentando. Afasta a zaga do time do Bahia. Lá vem Feijão tentando, afasta a zaga do time do Vasco. Será que ganha ali o Vasco ainda com o Nenê? Nenê é rápido, Nenê age, bateu, Nenê. Firme, Marcelo Lomba pra defesa. Jogo muito truncado até aqui, não ativa mais nada. Final do primeiro tempo, aqui em Seu Januário. Zero Vasco, zero Bahia. Isso, galera. Vamos ao segundo tempo e já volta. A bola da bola gosta no tempo. O time do Vasco tá valendo. Começa o segundo tempo. A saída do Vasco começou. Lá vem Riastos. Jorge Hickey já tenta. Não conseguiu. Afasta a zaga, recupera. E arremesso lateral pro time do Vasco, bateu. Júlio César. Toca a bola com o Riasco. Riascos para Júlio dos Santos. Lá vem Paraguai. Júlio dos Santos limpa, domina. Lá vem Júlio dos Santos. Olha a chance de chute. Júlio dos Santos caiu ali. Segue o jogo. Lá vem o time do Bahia. O que passa a quatro ataque do Bahia. Tentando, não conseguiu. Afasta a zaga do Vasco. Vê o Vasco. Júlio dos César. Júlio César toca a bola com o Nenê. Nenê vai levando. Lá vem Nenê, é habilidoso. Toca a bola com o Riasco. Lá vem Riasco pra Nenê. De volta lá vem Nenê. Bateu, chutou pra fora. Perde um gol feito o Nenê ali. Na saída de Marcelo Lomba. Quase, quase. O Vasco abre o placar de São Januário. Tá vendo, Matos? Vai tentar passar pela lateral ali. Não consegue. Tá muito marcado. Júlio dos Santos. Saiu bem. Agora o Júlio dos Santos. Achou o espaço. Lá vem Júlio dos Santos. Vai pro chute. Espalma Marcelo Lomba. Grande defesaço do goleiro do Bahia. Belo chute ali do time do Vasco ali. Quase, quase. O Vasco abre o placar. Vem cruzamento. Vem bola na área. Que sobe. Marcelo Lomba saiu mal. Tira as águas do Bahia. Escanteio. Não, escanteio. Tá fora a bola. Tem pressão que tinha tirado ali as águas do time do Bahia. Quase, quase. O tiro do Vasco abre o placar. Que isso é Januário. Lá vem Júlio dos Santos com Riascos. Tem a chance do chute de Riascos ali. Por enquanto, 0x0. Jogo muito complicado. Até aqui. Lá vem Riascos. Teixou tudo. Lá vem Riascos. Marcelo Lomba faz milagre. E vem de novo. Vem time do Vasco. Tentando afastar. Rebote. Pra fora. Tarde de ouro pro time do Vasco. Quase, quase. O time do Vasco faz o gol. Tem o último lance. O time do Bahia. Lá vem o Bahia. Tira. Tem a chance do gol. Lá vem Júlio. Tentando. Jordi. Fez a assa de Jordi. Atrás com o Madsson. Madsson mal. Levanta com a bola. Põe água de novo. E vem água. Tem a chance do cruzamento. O time do Vasco. Tem o nome no. E pô. Lá vem o time do Vasco. Afasta as aulas do Bahia. Entre balançada. Vem de jogo. Aqui. No seu Januário. Zero. Vasco. Zero. Bahia. O Vasco empata. Só o primeiro. Primeiro jogo aí na Série B. Vasco vai pra 10 pontos. Enquanto o Bahia vai pra 8. É isso aí galera. Se você gostou desse jogo. Deixa eu dar o like no vídeo. Também deixe de se inscrever no canal. Pra perder novidade. Do Brasileiro da Série B. Muito mais. Tomei de curtir a parte do Facebook. Dar seu feedback. E compartilhar com seus amigos. Beijo galera. Canal Space Games. Seja de melhor campo. Falou.